A Apple revelou nesta quarta-feira o iPhone XS e o iPhone XS Max. O novo iPhone foi apresentado em dois tamanhos, 5,8 polegadas, o equivalente a 14,7 centímetros, e um modelo Max, com tela de 6,5 polegadas, o equivalente a 16,5 centímetros. Essa é a maior tela de um smartphone já criada pela companhia americana. O iPhone XS vai custar, nos Estados Unidos, US$ 999. Já o iPhone XS Max será vendido por US$ 1.099. A Apple também lançou um modelo mais barato, o iPhone XR, de 6,1 polegadas, com display de LCD. O aparelho será vendido por US$ 749. Embora o iPhone tenha tornado a Apple a empresa com o maior valor de mercado do mundo, avaliada em mais de um trilhão de dólares, a companhia caiu para o terceiro lugar entre fabricantes de smartphones, perdendo a segunda colocação para a chinesa Huawei.